Música Talvez alguns não conheçam, mas o Ryu Hayabusa também já deu seus pulinhos no console da Cine No ano de 1992, a Cine em conjunto com a desenvolvedora Sims, sob a licença da Tekken A Sims é uma subdivisão da Cine conhecida por outros títulos como Master of Darkness e Aladdin Ambos em versões para o Master System e para o Game Gear Fizeram um jogo do zero para o Master System O sistema do jogo continuava o mesmo Ryu saltava, escalava, se pendurava, usava poderes e suas espadadas Tudo como no original do Nintendinho A mudança drástica viria a ser nos gráficos Mesmo muito melhores que a versão do Nintendinho Devido ao poder do Master System Cores, cenários, músicas A versão do Master System não deve em nada ao original E ainda tira onda com seus gráficos belíssimos Para o console como uma cortesia da Sims para o Master System Em Ninja Gaiden no Master System A história básica se desenrola em torno de vingança Ryu teve sua vila completamente destruída E os moradores em sua maioria mortos Amando de um vilão Ele então pega sua espada e segue em busca dos caras Para diversas fases bens originais e diferentes Ryu passa por florestas, cavernas, cidades destruídas, tudo tipo de inimigo E perigo natural, como samurais, ninjas, águias, corujas, entre outros inimigos Pergaminhos estão espalhados pelas fases e concedem poderes especiais a Ryu Como estrelas de ninja, diferentes formas, escudo protetor, entre outros Existe também o item que recarrega os poderes Todos muito bem escondidos e espalhados pelos cenários enormes As fases chegam a ter de 3 a 4 telas Ryu tem uma precisão enorme em saltos Ele pode agarrar em bambus, pedestais, plataformas, entre outros E subir facilmente neles A dificuldade maior aqui é quando ele leva um dano e Ryu voa longe Muitas das vezes em buracos fatais Uma herança dos jogos do Nintendinho também Ryu também morre se toca em espinhos ou bambus afiados no chão Os chefes em geral seguem um padrão da série Basta decorar o ataque deles e mandar ver Alguns simples como o chefe da segunda fase que não ataca Ele apenas manda os inimigos atacarem você A música do jogo é belíssima Arranjos realmente muito inspiradores dão um toque a mais na aventura do ninja solitário A versão do Master System é bem mais refinada e trabalhada do que a versão encontrada no Game Gear A qualidade dos gráficos são a primeira coisa que destaca Os cenários coloridos, várias cutscenes e personagens bem construídos na tela Estão mais bonitos que a trilogia original do concorrente Apesar de não conter os temas musicais icônicos dos jogos originais A trilha sonora apresenta a composição de alto nível Bem agitada e empolgante que reproduz bem a atmosfera do game Em termos de gameplay, é excelente o Master System que reúne um game com o que foi de melhor que apareceu na trilogia do Nintendinho Com mecânicas diversificadas Até alguns movimentos inéditos como a opção de andar agachado ou de soltar nas paredes A jogabilidade de Ninja Gaider do Master System é ainda melhor e mais diversificada do que a dos games da trilogia do Nintendinho Com todos os comandos podendo ser executados de maneira precisa Os poderes e armas secundários de Ryu também se fazem presentes e ajudam a se tornar a jogatina ainda mais fluida na tela Sendo que aqui o herói ninja tem até uma habilidade até então inédita O poder de causar uma espécie de brilho na tela ao custo de poucos pontos de vida Que causa danos no inimigo é uma técnica que deve ser usada com cautela e sabedoria O nível de dificuldade é uma das características da trilogia original E continua acima do normal Com muitos e longos estádios inimigos ardilosos e chefes desafiadores As primeiras fases até que não são tão complicadas Mas ao avançar no jogo desafios e obstáculos aumentam bastante Mas ainda é um game mais fácil que o original Enfim, para quem só conhece as versões de Nintendinho de Ninja Gaider Aconselho jogar esta versão E é mais um jogo injustiçado na época Mas que vale a pena relembrar que esse é um dos melhores games do Master System E também um dos primeiros games que joguei no Master System Na minha vida, lá no longíquo ano de 1992 Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar os vídeos do canal Para que possamos chegar aos 7 mil inscritos Valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus